Para contar a história do sistema Santa Cecília de Comunicação, é preciso voltar 20 anos no tempo. Um projeto ambicioso que iria resultar na TV com maior programação regional da Baixada Santista. Santa Cecília TV, um novo conceito de comunicação regional. Há 15 anos essa história começava. Nascia a Santa Cecília TV, a maior opção regional de comunicação da Baixada Santista. O sistema de rádio e TV da Universidade Santa Cecília vem complementar o trabalho que iniciamos em 61, baseado no nosso compromisso com o ensino, a pesquisa e a cultura. Graças a Deus. É com muito orgulho que iniciamos hoje uma nova etapa na missão educacional na Baixada Santista. O Santa Cecília, com a tradição e a qualidade de ensino conquistados ao longo de 35 anos, estará, a partir de agora, entrando em seu lar, com uma programação educativa voltada para a defesa dos interesses de nossa comunidade. A TV Santa Cecília pretende construir caminhos para a região que se quer, de modo a congregar todas as forças na melhoria da qualidade de vida. A partir de agora, a TV Santa Cecília repartir muitos sonhos com você. Porque comunicação é isso. Repartir ideias, sentidos, emoções. Que a união da família Teixeira, o esforço dos seus funcionários e professores, possam contagiar esta Baixada tão querida, levando amor e paz a todas as pessoas.